Informativo Mundial das Missões O Plano de Deus Rosa mora na Polônia e sempre se interessou por religião. Mesmo jovem, ela era um membro ativo na igreja de seus pais e líder voluntário dos jovens. Certo dia, sua avó lhe entregou um panfleto colorido que convidava para uma série de palestras sobre a Bíblia. Rosa ficou curiosa e decidiu assistir às palestras. Antes que a palestra começasse, ela conheceu um rapaz que tinha a sua idade. Tornaram-se colegas e ele a convidou para frequentar o acampamento bíblico de verão que a igreja dirigia. Mais uma vez ela aceitou o convite, afinal queria descobrir por que essa igreja conhecia tanto a Bíblia. No acampamento, Rosa fez novas amizades e aprendeu mais sobre a Bíblia. Quando voltou para casa, Rosa começou a frequentar a igreja Adventista aos sábados. A jovem sabia que seus pais não ficariam contentes por ela estar frequentando uma nova igreja e, por isso, decidiu não contar onde estava no sábado de manhã. Mas seu entusiasmo sobre o que estava aprendendo transbordava e ela contou à sua mãe tudo o que aprendeu no acampamento e na igreja. Falou que fumar não era saudável e a incentivou a abandonar o vício. Ela também explicou que tinha aprendido a ter um relacionamento pessoal com Jesus. Porém, a revelação de Rosa preocupou sua mãe e ela disse que se continuasse insistindo em se tornar Adventista, deveria esquecer qualquer apoio financeiro. Rosa continuou frequentando a igreja Adventista e se convenceu que aquele era o lugar que Deus desejava que ela estivesse e pediu para ser batizada. Seus pais ficaram zangados quando souberam da sua decisão e, pela primeira vez na vida, seu pai abateu e sua mãe a expulsou de casa. Rosa deixou a casa dos pais e ficou na casa de uma família Adventista, que morava no bairro. Duas semanas depois, a mãe de Rosa pediu que sua irmã a chamasse de volta para casa. Ela tinha permissão para dormir lá, mas seus pais não lhe dariam apoio financeiro. Rosa tinha uma bolsa de estudos e trabalhou na zeladoria da igreja para poder comprar alimento e suprir outras necessidades. Depois que terminou a faculdade, sua mãe dizia que dificilmente ela encontraria um marido Adventista, pois não existem muitos Adventistas na Polônia, mas Rosa confiava em Deus. Ainda enquanto se preparava para o batismo, ela conheceu Christoph, um jovem que morava em outra cidade e que também planejava ser batizado. Eles começaram a se corresponder, até que começaram a namorar e, depois de algum tempo, se casaram. Christoph ingressou no ministério e Rosa iniciou sua carreira profissional como professora. Sua família viu que o casal estava feliz em sua fé e no trabalho e se reconciliaram. Rosa espera que um dia, em breve, seus pais encontrem alegria em Jesus, assim como ela e seu marido encontraram. Parte da oferta do 13º sábado desse trimestre a ajudará na reforma do acampamento na Polônia para que outras centenas de pessoas possam experimentar a alegria de conhecer a Jesus. Sejamos liberais! Legenda Adriana Zanotto